Uma briga entre casal por pouco termina em tragédia na cidade de Rondonópolis. Este caso foi registrado durante a tarde desta terça-feira no bairro Cidade Alta. A polícia militar foi acionada por testemunhas alegando a existência de uma briga entre marido e mulher em uma casa daquela comunidade. A PM foi para lá. Chegando ali, moradores afirmaram que o homem, no calor da discussão, acabou sendo golpeado pela companheira na mão esquerda. Esse golpe provocou ali um derramamento de sangue, deixando um rastro, tendo em vista que no momento em que a polícia chegou na casa, os dois já não estavam mais por lá. Seguindo esse rastro de sangue, a polícia encontrou o casal na praça do bairro. Ali, o homem foi levado ao atendimento médico por uma equipe do SAMU e a mulher acabou sendo detida. De acordo com informações, essa discussão que terminou neste esfaqueamento teria sido motivada por ciúmes por parte desta mulher. Ela então foi trazida para cá pela guarnição de plantão do 5º Batalhão, onde prestou informações ao delegado plantonista e aguarda as providências acerca deste caso. O homem não tem nenhum tipo de risco, tendo em vista que este golpe de faca não atingiu nenhuma região vital do seu corpo. Foi um corte na mão que provocou ali um derramamento intenso de sangue. De toda forma, ele não apresentou nenhum risco diante da gravidade apresentada por este ferimento. O caso agora segue as devidas investigações por parte das autoridades policiais aqui de nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto